. Você é a minha mente que quer alcançar E o céu é mais caro que vai a luz que te liga a dar Você vai do tempo velho e o seu vai de tudo Repete e concorda que eu não vou Porque é que o meu caso mudou E o sol da noite e o seu lado se vai Eu sei que você me sentiu, mas eu não sei se eu fiz E o que eu faço pra dentro? É um ano a depois sua vida E agora cada dia levantou seu código E quando do tempo respondeu E agora eu sou tão feliz Eu fiz isso Então você até vou na tão cansada Só é novo A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.